Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui novamente no Aeroparque Vale Europeu, nas presenças do Pedro Bogo, CEO do Aeroparque Vale Europeu, e do Rafael Giareta, CEO do Aeroparque. Então, hoje nós temos algumas novidades para colocar aí para o nosso público da aviação, nosso público que gosta da aviação, sobre algumas novidades, alguns investimentos que o Aeroparque Vale Europeu vem trazendo para esse mercado da aviação. civil e esportiva. Pedro, conta um pouco para nós e as novidades que estão acontecendo, quais são os investimentos. Legal, Daniel. Primeiramente, é muito bom recebê-lo aqui novamente. Nós estamos sempre buscando um profissionalismo maior dentro da nossa operação. A gente está crescendo em números de voos e, com isso, a gente conheceu o Rafael, que é piloto. É uma pessoa que vive aviação, já está há mais de 11 anos aí no ramo com o Aeroparque e Aviação. Para nós é uma satisfação muito grande firmar essa parceria, agora podendo ter algumas novas situações aí para o nosso público que nos prestigia aqui. Rafael, conta um pouquinho para nós aí desse enlace, dessa parceria aí que foi feita essa junção através do nosso networking todo com o Aeroparque e com o Rafael de Areta. Conta um pouco aí das expectativas, né? Você chegando nesse mercado da aviação aqui em Santa Catarina, você já tem há 11 anos lá o Aeroparque, estabelecido em Paranaguá, no Paraná, e agora, aterrissando aqui em terras catarinenses, conta um pouco para nós aí. Hoje, dia 8 de outubro de 2022, a gente, como empresa que tem na essência dela a aviação como paixão, em princípio, a gente construiu toda a nossa história na aviação simplesmente pensando na paixão por ela e o resto veio como consequência. Então, a ideia de estar aqui nesse momento é fazer com ele junto a história do Aeroparque crescer. Trazer essa operação consolidada que já tem lá em Paranaguá aqui para o Vale Europeu, né, gente? E é exatamente como o Rafael falou, a gente vem buscando, são etapas que qualquer empreendimento vai passando, né? Então, desde a consolidação, que a gente, graças a Deus, já conquistou, o Aeroparque já é uma referência, né? O Aeroparque Vale Europeu já é uma referência aqui no nosso estado. E agora, nós, tendo mais operações, a gente precisa de alguém que entende o que são as necessidades da aviação geral, da questão de abastecimento, né? A gente está aí podendo agora operar qualquer empresa que venha a necessitar de um serviço de abastecimento ou de uma questão de pátio, GPU, como o Rafael já comentou. Então, isso é um orgulho muito grande que a gente avança num profissionalismo aqui dentro do Paranaguá. Com certeza. Eu confesso que eu fico muito feliz poder ter participado dessa aproximação, o Daniel Gomes. Obviamente, desejar todo sucesso, né, nessa parceria que ela já, acho que ela já começou consolidada, né? Parabéns aí pela parceria, né? É uma energia muito legal que se construiu. Com certeza, com certeza. Pedro, vamos juntos aí, meu amigo. Vamos juntos. Isso aí. Vamos acreditar no negócio. Com certeza. Se você quiser, você vai colher muito frutos disso aí. Fazer acontecer. Valeu, gente. Até aí. Tchau.